Você diz que há tanto tempo ele não te ouve E as suas orações parece não ouvir mais Você diz que deste jeito não dá mais Não vale a pena esta sua situação Você diz que há tanto tempo ele não te ouve Você diz que todo dia é a mesma coisa Que não sabe o que fazer nem pra onde ir Você diz que está sozinho abandonado Coração está pronto a explodir Mas hoje Deus muda a sua vida Com certeza sofrimento vai ter fim É hoje que ele manda lhe dizer E as portas vão se abrir É hoje que as portas se abrem É hoje que o céu se derrama É hoje que ele aqui está pra te ouvir É hoje que Deus te renova É hoje que receba a vitória É hoje que ele aqui está Nada pode impedir É hoje Você diz que está sozinho abandonado 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 É hoje que ele aqui está É hoje que Deus te renova É hoje que ele aqui está Pra te ouvir É hoje que as portas se abrem É hoje que o céu se derrama É hoje que Ele aqui está Pra te ouvir É hoje que Deus te renova É hoje que receba a vitória É hoje que Ele aqui está Nada pode impedir É hoje